Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham assistido o Devocional ontem. A palavra de ontem foi maravilhosa e a de hoje não será diferente. Hoje nós temos uma pergunta para nós. Qual é a sua prioridade? O que tem tomado o seu tempo? Quem é que está sentado no trono da sua vida? É a pergunta que fica para nós pensarmos hoje, observarmos. E eu estou muito feliz de você estar novamente comigo nesta manhã. E já quero lhe pedir para deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar. Se ainda não for inscrito, se inscreva e nos ajude a fazer esse canal crescer. Vamos à leitura de hoje? É a nossa meditação de hoje. A leitura é em Gênesis capítulo 1. Você vai fazer essa leitura após o Devocional. Ou se você quiser, após o vídeo, né? Ou se você quiser dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura, fica à vontade. Mas volta para o vídeo. Tá bom? Vamos ler aqui. Salmo 5,3 Então nós vemos aqui, Davi, ao acordar, a primeira coisa que ele fazia é clamar ao Senhor, conversar com Deus. Qual é o seu primeiro pensamento? Você já acorda ansioso para quê? Ou você já acorda desanimado por quê? Se você já acorda desanimado, esse problema está sendo a sua prioridade. E isso está te incomodando. Então é preciso colocar Deus como prioridade. Vamos começar a mudar os nossos pensamentos. Há mais de 35 anos, A.W. Tozey disse A civilização moderna é tão complexa a ponto de tornar a vida devocional quase impossível. Imagina que isso foi há 35 anos atrás, se ele estivesse vivo hoje. Ele escreveu isso em uma era anterior aos smartphones, às redes sociais, ao e-mail, à internet, aos 500 canais de TV e aos inúmeros outros aparelhos tecnológicos. Que, em sua premissa inicial, foram feitos para economizar o nosso tempo. Mas será que eles têm mesmo cumprido esse papel? Ou estamos mais escravos do que os senhores de cada um deles? É um caso a se pensar, né? Será que nós estamos deixando as redes sociais nos domesticarem, mandarem nós ou nós que somos senhores delas, né? Quanto tempo você passa nas suas redes, né? Precisamos pensar, precisamos analisar. Olha, contudo, não são exatamente os aparelhos eletrônicos, a tecnologia e a complexidade moderna que atrapalham a vida devocional. Pois assim como os demais artifícios desenvolvidos pelo homem, seu uso é desvirtuado pelos nossos hábitos. O maior obstáculo, porém, para estabelecermos um tempo a sós com o Pai, é a nossa própria relutância em nos relacionar com Ele. É uma questão de disposição do coração, é quem está no trono, essa é a realidade, quem assume o trono da nossa vida. Precisamos confessar a nossa falha em não separar tempo de qualidade para Deus em meio às nossas prioridades supérfluas. Precisamos reconhecer que nos relacionarmos com o Pai é muito mais essencial para a nossa vida do que as horas que desperdiçamos com banalidades. Eu já me peguei passando uma hora, duas horas, só passando o dedo, sabe? Sem ver nada de interessante. Aí eu fico só olhando e às vezes você fica olhando histórias das pessoas, às vezes você fica só olhando o feed e tal, e o tempo passa. Quando você vê, já deu uma hora, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo parada aqui? Já poderia ter lido tanto da Tua Palavra? Já poderia ter lido tanto do meu livro? Meu Pai do Céu! Poderia orar, poderia fazer tanta outra coisa, mas a gente deixa, a gente vai se levando, se deixando levar pelas coisinhas engraçadas da rede social, coisas que não nos edificam, coisas que somente tomam mesmo o nosso tempo de qualidade, nos alienam, nos emburrecem, são informações prontas, é emburrecimento da massa, na verdade. E a gente precisa, sim, tomar cuidado, a gente precisa mudar. Aliás, aquilo que pensamos acaba, por vezes, sendo munição contra a nossa própria saúde emocional. É, isso que ele fala é muito certo, sabe? Porque, assim, se eu encho a minha mente de coisas desagradáveis, se eu encho a minha mente de banalidade, é disso o que o meu coração está alimentado, e é isso que eu vou verbalizar. Se eu tenho enchido o meu coração de coisas agradáveis, coisas que edificam a minha alma, é disso que eu vou conversar. Pois a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu estou com a mente só cheia de fatalidades, quando eu abrir a minha boca vai sair fatalidade. Eu vou ser uma pessoa negativista. Se eu encho a minha boca, se eu encho o meu coração só de piadinhas bobas, o meu assunto, a minha conversa, os meus pensamentos vão ser esse. Então, a minha mente, ela precisa ser munida, a minha mente precisa ser blindada, precisa estar cheia de coisas agradáveis, coisas que edificam, para que eu possa ter saúde emocional. Precisamos tomar cuidado com o tipo de filme que estamos assistindo, precisamos tomar cuidado com o tipo de música que estamos ouvindo. De repente, a gente está com depressão, está chorando aí, não sabe o que está acontecendo, uma tristeza, um negócio esquisito. Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de filme você está assistindo? O que você tem se alimentado? Quem tem sido? O que tem sido prioridade na sua vida? É hora de analisarmos, é hora de refletirmos sobre isso. Então, estabeleça um plano para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Use este devocional como ferramenta. Precisamos reconhecer que nos relacionarmos com o Pai é essencial para o nosso crescimento espiritual. Assim como o alimento é vital para o corpo físico. Olha que coisa mais gostosa. Você está ouvindo essa palavra, rica, é simples, mas é rica. E aí, quando terminar, você vai ler Gênesis, capítulo 1. a criação, o início de tudo, contando a sua origem, de onde você origina, de onde você veio. Você veio de Deus, veio do Pai, criador de todas as coisas. Então, será um momento maravilhoso, prioritário, você e Deus. que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, a frase de hoje é estabeleça um plano para ter um tempo de qualidade com o Senhor. Precisa acordar uns cinco minutinhos mais cedo? Acorde. Precisa parar na hora do almoço? Terminou de almoçar? Não tem lugar? Procura o banheiro. Procura um lugarzinho em que você não vai ser distraído. Mas tire um tempo com Deus. Você tem um jardim? Vai para o seu jardim. Não tem? Entra para o seu quarto, entra para o seu banheiro, entra dentro do seu guarda-roupa, se esconde lá dentro. Mas tire um tempo a sós com Deus. estabeleça esse tempo. Eu te convido para daqui a pouco o devocional Rosas do Deserto. É daqui a pouquinho. Eu te convido para ter esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. A missionária Ivaneide estará com a palavra trazendo para nós um alimento direto do trono da graça. E a palavra-chave de hoje é prossiga. Prossiga colocando Deus como prioridade na sua vida. Prossiga colocando o estudo da palavra, o jejum, a consagração, o contato diário com Deus. Prossiga fazendo isso como prioridade na sua vida. E você será bem-sucedido. Você verá quanto o seu dia será diferente. Vamos orar? Pai querido, obrigada por essa manhã rica, gloriosa que o Senhor nos deste, Pai, para estarmos aqui meditando sobre a sua palavra, Senhor. E hoje estamos aprendendo sobre a prioridade. Qual é a nossa prioridade? Se o Senhor tem sido a nossa prioridade ou se tem sido os embaraços dessa vida, meu Deus. Jesus querido, ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, nos aconselhe a cada dia que nós possamos, Pai, colocar em prática os seus conselhos, que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, Papai, e tendo apenas o Senhor como prioridade em nossa vida, em nosso lar, que o Senhor venha assumir o Seu lugar dentro da nossa família, Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu Te engrandeço, eu Te exalto, Senhor. Muito obrigada por esses momentos aqui, Senhor Jesus. Obrigada por este ouvinte, Senhor, estar aqui até agora, Papai. Ó Senhor Jesus, obrigada por cada uma das minhas amigas, meus amigos que têm apoiado este canal, que têm compartilhado essa palavra, que têm, Senhor Jesus Cristo, compartilhado, Senhor, com seus amigos, ó Deus. Muito obrigada, Papai. E nessa hora eu quero entregar nas Tuas mãos o nosso Brasil, que o nosso Brasil venha colocar o Senhor como prioridade, Pai. Que os nossos governantes, ó Deus, de todos os setores, Senhor Jesus, venha, Papai, colocar o Senhor como prioridade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Venha reinar nesta nação, Senhor, venha reinar em nossos lares, venha reinar em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E é para a Sua glória que eu clamo a Ti. Amém. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Que Deus te abençoe e que o seu dia seja prioritário com Deus. que todo o seu dia seja em torno do seu Salvador. Amém. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho no Devocional Rosas do Deserto. Se Deus permitir, Ele pode voltar antes de eu desligar esse vídeo. Mas se Ele não voltar, te espero. ...